olá pessoal então vou mostrar pra vocês aqui agora configuração do wd mob então vamos lá entrei no programa aqui eu tenho uma opção três pontinhos aqui no canto clico nela na terceira opção aqui ó onde eu tenho os dvrs ou na opção mais aqui em cima até aliás onde eu posso por qualquer nome vocês podem escolher o nome que vocês quiserem no register mod eu ponho ip barra domínio ip barra domínio no adresses nesse caso aqui eu vou por o meu endereço ip da minha rede local mas vocês preencham com o seu ddns ou seu ip da rede externa a porta vou deixar padrão que oito mil username vou deixar de mim que é o usuário padrão lado stand alone ea password eu vou deixar password padrão clique no próximo aqui em cima tem um disquete zinho que é pra salvar apertei pra salvar se tivesse dado um eu já aparecia aqui eu vou clicar na opção start live view ó observem que já apareceu aqui imagem uma câmera puxar para o lado aqui embaixo já vai aparecendo câmera 12 até a 8 porque meu stand e de oito câmeras aqui você tem a opção para estar selecionando a câmera também retirando algumas por exemplo quero deixar só a câmera um vou remover as demais ó deixei só um aqui embaixo já não vai aparecer vai aparecer só a câmera um aqui me dá a opção ferramentas opção do live que a opção que eu tô e opção de reconfigurar o equipamento então quando eu clico aqui ele me abre novamente para preencher as informações então só observar aqui pessoal o mais importante é o registro e mod que se o seu ddns vou aqui na opção editar se o seu ddns for da jfl tem que clicar nessa primeira opção se não for usar ip barra domínio feito isso vocês já vão conseguir acesso ao equipamento se vocês quiserem excluir para recadastrar só clicar segurar vai perguntar se eu quero deletar confirmei está deletado